É tudo pra ti, Senhor É tudo pra ti, Senhor De que eu vou te esconder o Senhor Cortaram A árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história Mas ainda vem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz que eu estou em raiz Mas eu te sei que dali E eu vou restituir Aleluia! A esperança Para a árvore encontrada Novamente crescerá A árvore cheia das águas E se casa e pereceu A terra é sua raiz Ou se o seu corpo envolveu Ou sabendo o que Deus diz Ainda a esperança A alegria vai chegar E tudo que eu estou em raiz E irá contar o que eu estou em raiz É que eu estou em raiz É que eu estou em raiz O que eu estou em raiz É que eu estou em raiz Eu vou restituir Então é que eu estou em raiz Amém. 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 Saiu de Deus, toca Toma aí, Jesus É que não tem nada Mas não cheio das águas E a família Deus Salva Seja adorado pelos séculos e séculos Jesus Eu quero que você tirem a pressão de dificuldade agora Queria que dê uma última palavra Amém Eu quero que você tirem a pressão de dificuldade agora